Vamos lá, porque eu ainda não estou com o braço liguido, vamos emendar então. Bom, professor Alessandro, avaliação do jogo, a participação do São Luís no Campeonato Gaúcho de uma maneira geral, por gentileza, boa noite. A avaliação do jogo, enfrentamos uma equipe que eu falei que durante a semana, que para mim é a melhor equipe, apresentando o melhor futebol, uma intensidade muito alta, muitos jogadores por dentro, jogadores que não erram, passam por dentro. Tivemos uma dificuldade muito grande, mesmo fazendo uma linha de 5, por dentro, a segunda linha com 5, não conseguimos encaixar, mudamos um pouquinho, tentamos ficar no mano a mano, sofremos mais ainda, mas eu acho que hoje nós fizemos um jogo abaixo do que nós vínhamos fazendo. Enfim, sobre a campanha, eu acho que ela foi boa, dentro daquilo que nós projetamos durante o campeonato, das metas, dos objetivos, nós conseguimos alcançar praticamente todo o objetivo que o clube determinou, logicamente ainda temos uma competição, a Copa do Brasil, vamos buscar mais essa meta, mas eu acho que a equipe está de parabéns por tudo que ela apresentou dentro do Campeonato Gaúcho. Alessandro, por que que hoje o 4-1-4-1 que você utilizou contra o Grêmio na Arena não funcionou? Cara, na verdade, hoje ficou caracterizado um 4-1-4-1, na Arena a gente jogou nos 4-5-1, por quê? Porque na Arena era para deixar os dois zagueiros jogarem, a gente não se preocupava com os zagueiros, com a construção do Jeromel e do Campeonato. E hoje você não pode deixar, porque tanto o Vitor quanto o outro menino, principalmente o que entrou, eles acham passe. E aí o encurtamento fica longe, os facões do Valência, do Maurício, o Maurício fez uma grande partida hoje, no meu ver, o próprio Arantes. Então eles têm um meio campo de muita mobilidade. E aí hoje nós não conseguimos encaixar a marcação. É difícil realmente você jogar contra a equipe do Inter dentro do Pirahui. Alessandro, quanto à questão da sua avaliação, a avaliação que você faz a respeito do seu trabalho em frente ao São Paulo, você chega no mês de, no mesmo dezembro, pega um grupo formado praticamente, assume o time e faz essa campanha que o time, dá para dizer assim, cai de pé. É, olha, a minha avaliação sobre o meu trabalho é difícil, né? Eu vou falar sobre, né, eu mesmo. Mas, como você falou, eu cheguei, o grupo estava montado, de passagem muito bem montado, mas ele tinha uma formatação, né? Ele vinha jogando na copinha de uma maneira que eu não sou muito favorável de jogar dessa forma. Nós até jogamos a primeira partida do gauchão dessa forma, mas jogamos até pelo campo, né? Pela arena que nós estávamos jogando. Depois eu não utilizei mais, porque eu acho que a equipe é uma equipe que consegue jogar, que consegue propor. Hoje nós não tivemos essa felicidade, essa proposta desse jogo, né? Oi, Alessandro, tudo bem? Bom, seguinte, eu quero já projetar um pouco mais da Copa do Brasil também, falando desse bom desempenho que vocês tiveram no gauchão com o protagonismo de alguns jogadores. Inclusive, um deles que já foi para o Botafogo, o Davis também, que fez uma ótima partida, mais uma, né? Mas você não vai, provavelmente, contar com o Vorazi, né? Agora, porque ele tem um contrato até o final do gauchão, se estou correto. Como é que você projeta já esse duelo diante do América? Vocês vão ter uma viagem desgastante que, com certeza, vai impactar também nisso. O que você pensa em relação a esse andamento dessa outra competição também? É, o bom é que a nossa logística, como nós vamos ficar em Porto Alegre, a gente não vai retornar a Ijuí, né? Então, a gente consegue descansar hoje. Amanhã, se não me engano, nosso voo é 11h30 da manhã. Então, nós vamos ter tempo de amanhã ainda assimilar essa derrota, né? Que a gente tem que sentir também essa derrota. A gente tem que saber, quando a gente ganha, tem que saber por que que ganhou. E quando perde, tem que saber por que que perdeu. A gente tem que sentir mesmo. Só que, a partir de amanhã, a gente já vira a chave, né? Já viaja. Temos um jogo difícil de um time que se estagrou campeão agora, né? Do primeiro turno. Em cima do seu maior rival, que é o ABC. Eu gostei muito da equipe. É uma equipe muito bem montada. Uma equipe também muito bem estruturada. Mas, lá nós vamos jogar diferente do que nós jogamos hoje aqui. Lá nós vamos entrar com uma formação um pouquinho mais... Que nós já usamos mais vezes no gauchão. Então, eu acho que o time tem totais condições de fazer uma grande partida. E conseguir, sim. O América joga nos seus domínios. Mas, não tem uma vantagem de empatar. Se empatar, é pênalti. Então, nós temos que ter inteligência. E vai ser um joguinho de xadrez também, né? Mas, a gente está preparado. O grupo já mostrou isso sobre várias decisões que teve no Campeonato Gaújo. E ele se mantém focado. Então, esse jogo passou. Agora, nós temos a Copa do Brasil. E podemos fazer história. Porque o São Luís nunca passou da segunda fase. Então, a gente pode escrever mais uma linha da nossa história no grupo. E, voltando um pouquinho ao passado recente. O senhor já escreveu história, né? Porque o senhor conquistou um título de maior relevância. Pelo menos, até aqui para o São Luís. Foi o que disse há pouco o Thiago aqui para nós. Como é que foi para o senhor? Como assimila o título? Também, hoje, assimila uma derrota. Mas, a primeira para um time, vamos dizer assim. De grande investimento. De grande potencial. O Inter não preocupa só os do interior. Mas, também, o do Brasil. Com a seleção que vem, pelo menos, mantendo até aqui. Montando os reportes e tudo mais. Como é que o senhor avalia? Nessa questão de, também, lidar com o psicológico do jogador. Porque, há pouco se falou. Se passar para a próxima fase, paga o ano inteiro do ano que vem do São Luís. E, como é que é para o senhor, também, ter, de certa forma, uma vantagem ali no início do segundo tempo. Que o São Luís pressionou, mas não conseguiu fazer os gols, como o senhor disse. No finalzinho, ali, levou o terceiro. Que, de fato, tira um pouco da vontade de seguir jogando. E, contra o Inter, você não pode errar, né? A bola estava no nosso pé. Entregamos para ele. Deu um bate-rebate. Escapuliu. Enquanto, esses times, é fatal. Mas, enfim. Sobre o título, né? Eles sabem aqui que eu... Eu tinha uma dívida para o São Luís. Me ajuda aí que... Em 2013, eu era auxiliar, na época, com o Paulo Porto. Nós fizemos uma campanha e chegamos à final também contra o Inter. Naquela época, se disputava em dois turnos. Acabamos perdendo a final também para o Inter. O Inter, minha pedra no sapato aí. Mas, enfim. Perdemos o jogo e nos transferimos para o ABC. E o São Luís se sagrou campeão do interior. Até então, né? O maior título do clube. E eu não me considerava campeão do interior. Porque nós saímos antes. Todo mundo falava. Não, você fez parte. Você fez parte. E eu tinha essa dívida. E Deus escreveu assim. Pude voltar. Pude ser campeão. Pude classificar o time. Então, eu digo que assim. Eu paguei essa dívida com o São Luís. Estou em dia com eles. Logicamente, a gente sabe. A equipe sabe disso. E eles mesmos traçaram essa meta. Lá no começo. Em escrever essa história. Então, eles querem mais essa linha dessa história. E nós estamos sonhando com isso. E nós vamos em busca disso. Por isso, que a partir de amanhã a gente esquece o campeonato gaúcho. Até porque agora a gente só vai assistir mesmo. Então, nós temos que pensar exclusivamente na Copa do Brasil. E botar uma pulga na cabeça da diretoria. Porque passando, eles vão ter que praticamente renovar com a galera toda. Porque vai acabando os contratos. Mas aí não é problema nosso. É um problema da diretoria. Mas que acho que a diretoria quer ter esse problema. Que é um problema que é satisfatório, como você falou, financeiramente. Paga o ano que vem inteiro. Porque ano que vem o São Luís tem o calendário cheio. Boa tarde, quase noite. Boa tarde. Tu falou agora sobre os contratos. E deu pra ver que durante o jogo, teve um jogador em específico que teve um contato muito próximo. Que foi João Vitor, o lateral direito. Alguém que organiza e que tem esse penso dentro do campo. Deu pra ver que além do contato e das conversas de vocês ao longo do jogo. Ele foi um jogador que também organizou o time para tentar não deixar a peteca cair nesse sentido. Ele também tem um contrato, pelo menos, se a informação está correta, até o final do gauchão. Eu queria saber primeiro a importância dele para o time. E uma informação que surgiu é que existe uma sondagem. Teve uma sondagem do Juventude. Como é que vocês estão para tentar manter ele? Enfim, se avançar para a próxima fase também da Copa do Brasil. Mas a importância do João Vitor, que é um dos destaques, além de, claro, tal raiva deles. Enfim, mas como é que está essa relação com o João Vitor? Obrigada. O João é um menino, chegou para a gente ali, é um garoto, 21 anos. E engraçado que ele chegou meio acanhado, meio tímido. E foi se soltando, conseguindo evoluir. E nós vimos que ele tinha capacidade para ser titular. Assumiu como titular e nunca mais largou. Então, a gente fica feliz. Por quê? Porque ele trabalha, como todos, e está tendo essas sondagens aí, ele merece. Eu sei que eu acho que ele tem contrato com o Monson, né? Monson, né? Aqui de Porto Alegre. Eu enfrentei ele ano passado. E, logicamente, o contrato dele termina. Mas eu vou te dizer bem sinceramente, assim, nós torcemos para que esses atletas sigam suas carreiras, melhorem suas carreiras, como no Raul. A gente fica muito feliz quando alguém passa por você e sobe. E aí você fala, pô, ele merece, né? Então, a gente, logicamente, nós queríamos contar com o João no ano que vem. Mas tenho certeza, por tudo que ele apresentou no Campeonato Gaúcho, ele vai para o nível melhor. Professor, eu observei, professor, que o senhor não jogou da mesma forma que jogou lá na Arena, né? O senhor jogou um pouco mais com as linhas avançadas em cima do Grêmio. E hoje o senhor jogou muito recuado no começo do jogo. E quando o senhor soltou a equipe no segundo tempo, não sei se também o Inter relaxou um pouco para o placar, o São Luís dominou a partida no segundo tempo, né? E teve... Depois o Interacional fez as trocas, né? Algumas substituições, jogadores mais descansados. Aí fez o terceiro gol. Até eu gostaria que o senhor me explicasse por que o senhor mudou essa estratégia aí de jogo, da Arena aqui para o Beira-Rio. Na verdade, eu não mudei a estratégia. O Inter nos empurrou para trás. A estratégia era a linha, a mesma coisa, a linha de cinco, tentar marcar em cima, né? E não deixar nem o zagueiro jogar aquilo que eu falei aqui. Mas o Inter com a sua qualidade, com o meio campo mais leve, né? O meio campo do Inter é mais leve, mais móvel. E não sei se você percebeu, ele pesa a nossa última linha com quatro jogadores. Então, praticamente deixando no mano. E eu não tenho como deixar no mano Valencia, Maurício, né? Valencia, não tem como. Então, o nosso 1 do 4-1, 4-1, teve que entrar praticamente na outra linha. E a gente não conseguiu subir. Logicamente, que no segundo tempo, já perdendo por 2 a 0, nós tentamos mudar, voltando para um 4-4-2. E aí, a gente conseguiu subir um pouquinho mais essa linha. Mas o desgaste nosso foi muito maior. Porque nós tivemos que correr bem mais, porque a gente não tinha a pressão, a gente não tinha a organização da linha. Então, você tinha que acompanhar esses atletas. E aí, o desgaste foi maior. Logicamente, a gente conseguiu equiparar o jogo, conseguiu jogar. O Sodré entrou muito bem, o Morbeck entrou muito bem. Então, talvez, com a entrada do Morbeck, a gente conseguiu segurar um pouco mais a bola na frente. Aí, por isso que a gente elevou um pouco o nível do nosso jogo. Alessandro, foi notório o desempenho do San Luis no campeonato gaúcho, né? Pelo menos, no meu entendimento, muito satisfatório. Dá para dar uma nota 7, 7,5 em termos de desempenho. São três jogos que o San Luis foi amplamente prejudicado pela arbitragem. A gente já falou sobre isso, né? E poderia ter colocado o San Luis numa outra condição nesse campeonato gaúcho. No seu entendimento, se você tivesse que fazer algo de diferente que foi feito nesses 12 jogos de campeonato, o que você faria, tanto positivamente quanto negativamente? Alex, eu penso nisso, né? Porque a gente faz uma reflexão no campeonato, quando ele está se findando, né? Eu não jogaria da forma que eu joguei quando sou o José. Não jogaria numa linha de 5. Não jogaria, eu já falei isso, eu não gosto, não gosto. Não jogaria. Estávamos ganhando o jogo até os 37, 38 do segundo tempo, quando sofremos o gol. Um gol em impedimento. Mas, enfim, mesmo se tivesse ganho o jogo, eu falaria para você que eu não jogaria na linha de 5 no primeiro jogo. Mas, enfim, negativamente, eu acho que a forma que nós nos portamos é em Bagé. Eu acho que em Bagé foi um jogo que nós voltamos com a maior atitude. Atitude, tá? Não estou falando nem em desempenho. Estou falando em atitude. Aí, talvez, essas duas partidas aí. Alessandro, eu gostaria que você comentasse sobre a atuação dos seus meio-campistas. Começando pelo Hulk, pelo Gabriel Davis, em todo o campeonato gaúcho. Eles que foram.